Eu acho que você é meu presente Já indica ali uma jogada ensaiada Ela vem pelo alto e entra de primo Marquinhos salvou no rebote GOOOOOOOL Do Marechal Eduardo Jabá Agora foi esquisitíssimo o lance O Marquinhos bateu, olha quem salvou E no rebote o Jabá joga pra rede Ela tocou no Parrel O Parrel ficou tonto E o Jabá não perdoou Cadê o Jabá? Cadê o Jabá? Vem pro domínio o Thiago Abre bola na direita pro Diego Bateu pro gol GOOOOOOOL Do Sorocaba Diego Batendo forte na bola E David Entre as canetas Meu garoto Presta atenção no serviço Assina Diego Assina que o gol é seu Tudo igual Sorocaba 1 Marechal 1 Marcelo Rodrigues Aliás o Diego Mostrou que não sentiu a amarelinha não Foi convocado pra seleção Teve uma grande atuação Olha ele aí GOOOOOOOL Do Sorocaba Diego Apareceu de surpresa Primeira trave Toque sutil Fundo no gol Ricardinho Falou assim Faz E ele fez Como sempre Diego joga pra rede Vira o jogo Sorocaba 2x1 Assina Diego E pela liga de 2014 3x1 Olha aí o choc A bola do Diego Desvio do Simi GOOOOOOOL Do Sorocaba Simi Faz o primeiro gol dele Com a camisa do Sorocaba Na liga nacional O Diego Fez o passe O Simi empurrou pra rede Consciente A bola do Diego Joga demais O Diego Simi Também Lateral já cobrado Dominou Marquinhos E PIC Cujaba GOOOOOOOL Do Marechal Jabá Eduardo Jabá De Bico Olha o passe Do Parrel Depois o Biel Marquinhos E de Bico Joga pra rede Faz o segundo Do Marechal O segundo dele No jogo E Olha o Biel Pro Marquinhos Marbozinha Tem o Jabá Se não bater Não faz gol Bizarre pra galera Cristian bateu cruzado Toque pro gol Marquinhos GOOOOOOOL Do Marechal Pra explodir a galera Sensacional Trabalho de goleiro Linha Buscando Marquinhos Na segunda trave Perna esquerda Na bola Fundo do gol No último lance O Marechal Empata o jogo 3 a 3 Assina Marquinhos Buscando Marquinhos Buscando Marquinhos Buscando Marquinhos Obrigado.